Cria de comunidade, venho fazendo minha arte em forma de canção E assim na sinceridade, mostro a realidade pra tu ver que não é fácil não Expressando o sentimento, a tristeza virou fumaça e o vento levou embora Criatividade te deixa mais forte e a paciência é a chave pra esperar tua hora chegar Tenha fé em Deus, tenha fé na vida e não desiste não Foca na missão, foca na missão, irmão Tenha fé em Deus, tenha fé na vida e não desiste não Foca na missão, foca na missão, irmão Nós passa dificuldade, nós passa várias turbulências, mas não perde a fé E se eu cair vou levantar, no chão não vou ficar porque é o que eles querem Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha ao teu reino Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Cria de comunidade, venho fazendo minha arte em forma de canção E assim na sinceridade, mostro a realidade pra tu ver que não é fácil não Expressando o sentimento, a tristeza virou fumaça e o vento levou embora Criatividade te deixa mais forte e a paciência é a chave pra esperar tua hora chegar Tenha fé em Deus, tenha fé na vida e não desiste não Foca na missão, foca na missão, foca na missão Irmão, tenha fé em Deus, tenha fé na vida e não desiste não Foca na missão, foca na missão Irmão, 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 irmão Irmão